Bom dia pessoal, vou pedir aquele bom dia que vocês deram para ela também, que é para dar uma animação, né? Bom dia. Bom dia. Agora sim. Então, como eu falei, eu vou apresentar um pouquinho do que é no-code e o mercado, vou dar algumas opiniões em relação a isso também, para quem não conhece, vou dar algumas explicações. Mas antes de mais nada, eu vou me apresentar para vocês e explicar como eu cheguei até aqui. Uma observação curiosa, eu sou ex-alunos do Senac, não sei se o professor está aí vendo, mas a gente tentou se comunicar com ele para ele ver. E eu fiz justamente no Senac Marapendi, da Barra, programação web, para decidir se eu iria realmente seguir esse mercado. Não à toa, eu gostei e decidi ir para a faculdade, fiz sistema na informação. No período final da faculdade, já na reta final ali, a gente tinha um grupo que todo mundo se dizia e queria colocar que nós vamos produzir um TCC ou que fosse algo do tipo, mas que todo mundo queria empreender. Desse grupo eram 11 pessoas, depois a gente foi para 7 e atualmente 2 é que empreendem até hoje. Dão uma risada porque realmente muda muitas coisas, empreender não é fácil. E desse grupo, essas 2 pessoas que sou eu e mais um, foi quando eu fundei a minha primeira empresa. A gente terminou, apresentou o TCC e tudo mais, não levamos esse projeto à frente, mas a gente viu uma oportunidade no mercado de MediaO, para quem não sabe, é um mercado de MediaOt of Home, que é esses anúncios que tem, que vocês são impactados na rua, metrô, enfim. A gente viu uma oportunidade, mas queria trazer a nossa pegada TEC para dentro desse mercado. A gente fez algumas coisas, aprendemos muito e decidimos encerrar a empresa, não levamos a frente. Mas foi um baita e aprendizado em relação ao empreendedorismo. Depois, vagando por aí, um amigo meu, que trabalha com eventos há muito tempo, há mais de 10 anos, já tem uma experiência muito grande, ele me procurou e falou, Adriano, eu quero te apresentar uma ideia para você me dar um retorno seu, o que você acha. E quando ele me contando a ideia, eu falei, olha, tem potencial, dá para a gente fazer alguma coisa legal, dá para a gente levar isso ao mercado, mas eu acho que a gente precisa apimentar mais essa ideia. Aí ele, ah, mas por quê? Eu falei, ah, para o cliente tirar o dinheiro do bolso dele e pagar para a gente, eu acho que tem que ter algo mais. Então, a gente começou a pesquisar, ah, mercado lá fora, sempre é um bom espelho. E a gente entendeu que a gente precisava até de mentorias. Nesse meio tempo, a gente foi aprovado para o programa de aceleração Startup Rio. E até ser aprovado, a gente já tinha meio que decidido, já tinha, eu tinha me colocado, que eu iria gerenciar uma equipe de desenvolvedores para tirar essa ideia do papel. E já tinha contratado, já tinha feito todo esse trâmite. Porém, a primeira coisa que eu aprendi na aceleração é que a gente já estava fazendo no começo tudo errado. A gente não deveria estar já com uma equipe de desenvolvedores antes de fazer várias validações, teste, pesquisa de usuário, entre outras coisas. Mas como a gente já estava com um contrato formalizado, a gente não voltou atrás. Mas foi alertado para a gente que poderia dar problema. E dito e feito. Os desenvolvedores não conseguiram imprimir a ideia que a gente queria e trazer a ideia para a gente fazer um MVP. Para quem não sabe, o MVP seria uma versão minimamente viável para entregar para o mercado. E aí a gente se viu ali quase que no final do programa de aceleração. E a gente precisava entregar algo para os mentores, entregar algo realmente pronto. A gente tinha mais ou menos três meses para finalizar o processo. E a gente precisava fazer isso. Foi quando eu pesquisando, eu falei, nem que a gente vá atrás de soluções prontas, chamadas de white label, entre outras coisas. E vagando, eu cheguei ao YouTube de uma pessoa chamada Renato Asse. Ele fala, a chamada dele era, crie software sem saber programar. Aí eu falei, pô, mas eu tenho uma noção, então acho que eu vou me dar bem. A gente tem um curto prazo, então vou por aqui. Conversando com esse meu sócio, eu falei, olha, me dá uma semana, eu vou tirar todas as dúvidas com esse doido que está falando aqui. Vou ver se isso aqui é realmente uma oportunidade para a gente, se é o caminho. Não à toa, depois, quase que um mês e meio depois, a gente tinha o nosso primeiro MVP. Então é aí que eu fui conhecer o que é no code. É o que o Renato fala e realmente a gente conseguiu. Para a gente ter uma ideia de tempo, antes a gente já estava seis meses com a equipe de desenvolvimento e a gente não tinha algo pronto. A gente tinha coisas soltas, prontas, mas que não se comunicavam. Em um mês e meio eu consegui tirar a ideia do papel sozinho e tem essa comparação que eu gosto de trazer. Depois disso, algumas pessoas foram me procurando para desenvolver as ideias dela, meio que de forma freelancer. Eu peguei alguns projetos para ajudar eles com a experiência que eu estava tendo na aceleração, com a experiência que eu estava tendo inicialmente no no code, porque a empresa já estava lançada, a plataforma que a gente tinha feito para os eventos. E aí, em um dos projetos, eu conheci o Marlon. Esse projeto foi para o governo da Austrália. A gente, uma startup da Austrália chegou até a mim primeiro, inicialmente. E depois, o projeto foi tomando uma proporção muito grande e o Marlon também foi trabalhar junto na equipe. E a gente se conheceu, se deu muito bem. E aí eu contei essa história para ele. E ele falou assim, você não acha que é uma oportunidade a gente criar uma agência e colocar na sua experiência? Ele tem uma experiência de desenvolvimento high code muito grande. A gente consegue trazer isso? Eu falei, eu acho que sim. Foi quando eu dei uma pausa na Bmeeting, que está ali, que seria a plataforma para eventos. E foquei 100% na IUP. Explicando o que é a IUP, como eu falei, é sim uma celebração de alegria. Por quê? Imaginem que eu estava ali sem conseguir imprimir a ideia, em seis meses já com uma equipe de desenvolvimento. Porém, em pouco tempo eu consegui tirar a ideia do papel e levar a ideia ao mercado. Então é uma IUP, uma celebração de alegria e é isso que a gente quer trazer para os clientes também. Quando eles chegam com a ideia para a gente. Mas vocês devem estar se perguntando o que é no code. Se a gente for pegar uma descrição mais básica, na prática é a tecnologia que permite qualquer pessoa criar qualquer coisa, qualquer sistema, qualquer aplicativo, qualquer automação. Mas eu vou fazer um parêntese aqui, tá? Como eu disse, eu sempre vou dar uma pitada da minha opinião. Então, nessa descrição eu não diria que é qualquer pessoa. Porque qualquer pessoa poderia ser astronauta. Mas nem todo mundo quer ser. Então, você pode querer ser um programador high code. Então você não vai querer lidar com o no code. Então, o no code é sim uma metodologia, uma abordagem muito mais simples e acessível para qualquer pessoa que com menos conhecimento técnico cria os seus softwares, seus aplicativos e afins. Se vocês vão notar que eu vou falar muito sobre simplicidade e agilidade. Até porque se eu, em um mês e meio, eu imprimi e coloquei a ideia para o mercado, a gente está falando de agilidade. Aqui tem algumas das ferramentas que vocês podem até já conhecer algumas, mas não todas. Quem hoje aqui pensa em construir um site básico e não pensa, ah, eu vou uma landing page, eu vou abrir um WordPress da vida. Ou se você colocar no Google, quero construir uma landing page, vai aparecer milhares de pessoas falando sobre o WordPress. Antigamente, era feito de outro jeito. Hoje, se eu não me engano, um dado mais específico, 97% dos sites na internet são feitos com o WordPress. Sites e landing page. Mas a ferramenta que eu falei para vocês, que eu aprendi e coloquei a ideia, o projeto no ar, ela está ali como web apps, é a chamada Bubble. É uma ferramenta altamente poderosa. Eu já conheci mentores falando muito bem dela e eu ainda não tinha me experimentado e foi quando eu fui conhecer. Mas uma outra ferramenta que eu indico também para quem quiser conhecer e que vale muito a pena, ela está aqui como mobile. Lá embaixo, um rostinho, Flutter Flow. Também vale muito a pena e você consegue fazer milhões de coisas com ela. Tem outras ferramentas, mas eu só trouxe aqui para a gente ter uma ideia. Vocês podem estar se perguntando alguns cases que a gente já tem, no caso, com a agência, com a empresa. O que a gente consegue fazer? Sempre tem um comparativo, o que a gente consegue e o que a gente não consegue. Para vocês terem uma ideia, aqui, esse aplicativo no leite, chamado ali no meio, ele é um aplicativo para gerenciar e metrificar toda a alimentação de gado leiteiro. Então, tudo que eu preciso que a alimentação de cada gado receba, está lá sendo gerenciado pelo aplicativo que a gente se envolveu. Então, é uma complexidade muito alta que a gente consegue imprimir, não só porque é no code ou ser menos valorizado. A gente consegue fazer quase tudo. Toda tecnologia tem suas limitações, por isso que eu falo quase tudo. Quando eu fui aluno do Senac, eu aprendi PHP. Na época, PHP era colocado para a gente fazer back-end, era uma coisa mais lenta, pesada, e ela foi se aprimorando e hoje em dia quase que bate de frente com outras linguagens muito boas. Então, não é a questão da tecnologia ou as limitações dela. Sempre vão ter algumas coisas e as evoluções. Tendências que eu posso trazer para vocês aqui em relacionada a no code. Como eu disse para vocês, o crescimento é um ponto muito fundamental e acho que o crucial, que a gente consegue uma exponencialidade muito grande. Imagine que se eu não tivesse perdido, digamos assim, a gente aprendeu muita coisa com os seis meses, com desenvolvedores high code, mas se eu não tivesse empregado esse tempo e tivesse ido diretamente ao no code, colocado em um mês e meio a ideia no mercado, testado, validado, aprendido com os erros que sempre tem, o que eu estaria ganhando? A gente está falando de custo-benefício. Isso para uma empresa, quando a gente consegue trazer uma automação, um novo processo que não existia dentro da empresa, a gente está falando de custo, dinheiro, consequentemente, uma empresa que está economizando ou lucrando mais, o que acontece? Ela pode contratar mais, abrir novas áreas e assim por diante. Essas ferramentas que eu mostrei para vocês, um segundo, uma tendência muito alta, é que cada vez mais elas vão passar a conversar entre si. Você consegue integrar todas elas, ou com blockchain, AI, agora está na moda também, é muito fácil. Então você consegue potencializar todas, digamos, todos os superpoderes dessas ferramentas que existem com alguma plataforma no code ou low code. Mas eu preciso trazer para vocês algumas realidades, como eu disse, relacionadas a mercado de trabalho também, e as habilidades. Como eu disse para vocês, que não é para todo mundo, mas sim, você precisa querer, é que se eu pedisse para vocês aqui um exemplo bem prático, eu quero que vocês dividam essa sala em dois grupos de pessoas. cada um de vocês vai pensar em uma solução. A solução está errada? Não. Mas a gente precisa de habilidades técnicas para quem quer que trabalhar com a área de programação, seja qualquer área, no code, low code, high code. Isso a gente chama de raciocínio lógico. Aí a gente precisa saber entender o quê? Qual é a solução mais ágil, mais simples e mais eficaz. Então, a partir disso que a gente tem, e a gente entende o desenvolvimento da pessoa para estar trabalhando com essas áreas. Qualquer pessoa pode também desenvolver isso, não é algo impossível. A gente sabe também que a carreira, toda e carreira, não só programador, ligada à área tech, está em alta demanda. A gente, por exemplo, na nossa agência, a gente não abre mão de pegar um projeto que a gente não consiga fazer duas coisas. Se o cliente a gente não consegue, talvez, conversar sobre o modelo de negócio dele, aí fica difícil, às vezes, lidar com o projeto. E um outro ponto é se a gente não consegue pegar esse cliente e colocar para conversar com a nossa equipe de designer, de UX Research, UX UI, enfim. Por quê? Isso vai economizar e vai agilizar todo um processo lá na frente na hora do desenvolvimento. Não é porque a gente está falando de uma tecnologia no-code ou low-code que a gente não quer certas coisas. Quando a gente fala disso, é porque eu quero que um design seja muito bem feito e que a gente entregue as funcionalidades que os clientes dele, os possíveis clientes dele, querem. Eu não quero um aplicativo cheio de coisas que eu não vou usar. Eu quero que abra o aplicativo e tenha exatamente as coisas que o possível cliente quer usar logo de cara. Então, para isso, tem várias demandas antes. Isso também eu aprendi a longas coisas e também com a aceleração. Se a gente puder trazer aqui alguns dados de mercado, até 2027, a gente tem um dado anualizado aproximado de um crescimento de 29,81%. Isso quer dizer o quê? O mercado pode atingir entre 35 bilhões de dólares e 45 bilhões de dólares. A gente entende isso e eu vou traduzir um pouquinho mais para perto. Por exemplo, quando eu comecei a estudar no-code e low-code lá do Renato Assi, a comunidade dele tinha 2 mil pessoas. Hoje passa dos 10 mil. E está só começando. Então, para quem quer, eu acho que é uma baita oportunidade. Não custa nada estudar uma stack a mais, a gente chama de uma stack a mais. Então, vale a pena. Se a gente puder trazer um outro dado também, que é um estudo da Gartner, que é bem interessante, 76% das empresas já estão adotando low-code para aumentar a produtividade. Como eu disse, a gente consegue chegar ao mercado com mais efetividade e mais agilidade. Isso é ótimo para qualquer empresa. Além disso, 67% querem reduzir o tempo para ganhar o mercado. Lembra que eu também ganhei o mercado com mais agilidade depois de um mês e meio? E 63% deseja automatizar o processo. Ali, quando eu mostrei para vocês um case, a gente tem um case de um cliente muito interessante, que ele tem uma consultoria de gerenciamento de processo. Ele chega na empresa e mapeia todos os processos da empresa e vê tudo que está também fora do lugar ou precisando de um novo processo. Seria um landscape process. Mas o interessante é que ele chegou, poxa, a demanda que ele chegou para a gente foi, olha, eu entrego a metodologia, mas eu não entrego algo depois, fica só a metodologia solta e eu queria transformar isso em um aplicativo. Foi aí que a gente entrou e entregou o aplicativo para ele e está em implementação já em fase de teste. Um exemplo que eu posso dar é que o gerenciamento de crise de uma empresa, que é o que ele está atuando nesse momento, antes era feito em vários papéis, digamos assim. Vou dar um exemplo de uma empresa fictícia. Estourou um duto de gás. Ah, o que é feito no passo 1, passo 2, passo 3? Isso estava feito lá em um papel, alguém ia lá, pegava, a gente tem que emitir um comunicado para a imprensa, fazer isso, fazer aquilo, e a gente mapeou tudo isso e colocou em um aplicativo e automatizou vários processos. Vocês concordam comigo que se eu tenho que emitir um comunicado para a imprensa, o aplicativo já não pode fazer isso, já que já foi instaurada uma crise? Então a gente está automatizando o processo, eliminando o erro e assim ganhando tempo. Mas aí eu vou trazer um dado mais próximo para vocês que saiu agora. Até 2024 a Petrobras quer ter no seu corpo de funcionários 2.500 desenvolvedores OutSystem. Para quem não conhece OutSystem, é uma plataforma low-code, altamente poderosa, já está na Europa altamente difundido e isso é muito interessante para quem quer entrar no mercado. Porque a gente já tem uma empresa aqui no Brasil que já quer um corpo extremamente grande, com certeza esse projeto é muito grande e que eles precisam dessa quantidade de pessoas. Recomendações que eu posso passar para vocês aqui, como eu disse, falei algumas vezes dele, o conteúdo do Renato Assi, ele foi premiado como top 1 mentor do mundo sobre no-code e low-code. Então assim, quer dar uma olhada só para conhecer mais? Recomendo o YouTube dele. Ele é uma pessoa totalmente aberta, até antes de vir aqui, eu peguei os dados com ele para trazer para vocês. e não é nem uma recomendação, mas é mais uma reflexão. Eu não sei se é assim que pronuncio o nome dele, mas é o Thomas Donk, fundador do GitHub. Para quem não conhece, é uma plataforma, uma biblioteca de códigos, uma hospedagem de código. E numa palestra ele disse, o futuro do código é sem código. Então eu vou pegar a fala dele e fazer uma reflexão. Hoje a gente está aqui conversando em português. A linguagem mundial, digamos, de código é em inglês. As coisas são colocadas em inglês. Mas por que não a gente inverter? Por que a gente não inverte essa operação e a máquina vai aprender a entender o que a gente quer falar? Porque nada mais é que essas plataformas hoje, eu arrasto um botão e coloco um botão, é traduzido um código ali por trás e assim a máquina entende que aquilo ali é um botão na posição X, Y, Z. Então a gente está invertendo e eu acho que isso é um caminho muito bom. É por isso que eu também defendo e fiz essa analogia com a fala do fundador do GitHub. Aqui eu gostaria de deixar o meu agradecimento para vocês. Quem quiser, esse QR Code aqui, foi uma plataforma que a gente também desenvolveu, é um aplicativo que ele é um link na bio, entre aspas, um pouquinho mais poderoso. Aqui também está, vou deixar disponível essa apresentação para quem quiser ter os dados e tudo mais. Também tem os meus contatos e os contatos da empresa. A gente vai também abrir para algumas perguntas e eu fico à disposição. Obrigado. Oi, querido. Que massa de ouvir. Vamos sentar aqui para a gente poder responder as perguntas junto. Quem tiver aí com vontade de fazer alguma pergunta para o Adriano, o microfone já vai estar à disposição. E aí, para poder inspirar esse momento de pergunta, a gente tem a facilitação gráfica, que a nossa equipe da Pincel Atômica, o Tiago e o Dud da Pincel Atômico ali dando um tchauzinho, vai entrar agora no telão. É um jeito de tentar dar uma resumida visual naquilo que você falou. Então, vê se está combinando aí. A agilidade, o aumento da produtividade e a automatização dos processos são os maiores desejos do cliente. Exato. Por aí? Vocês acham que combinou? Vocês que ouviram? Acho que foi mais ou menos por aí o que o Adriano trouxe. Massa. A gente vai abrir um espacinho para perguntas, mas a gente sabe que não dá para suprir todas as perguntas assim. Então, a gente tem o nosso lounge papo reto, que fica aqui atrás da nossa arena, onde vocês podem conversar mais na sequência, fazer mais perguntas, aproveitar esse networking. É para isso que esse evento funciona. Aproveitem o lounge papo reto assim que terminar a nossa palestra. Vamos, então, a pergunta. Quem deseja fazer uma pergunta, é só levantar a mão. Temos aqui uma pergunta. O microfone está chegando aí. Bom dia. Bom dia. Eu queria que explicasse um pouco mais a diferença entre no-code, low-code e high-code, né? Obrigado. Qual o seu nome? Ótima pergunta. Daniel, então, se fosse uma descrição bem básica, no-code, sem código. Sem código nenhum. Não existe nenhuma linha de código. Low-code, existe uma linha de código, mas é uma interação de código baixa. É baixo o código. High-code é 100% o código. Eu diria que a diferença são as plataformas que permitem você inserir certos códigos para personalizar, as plataformas que não permitem você inserir código algum e ou tudo que a gente já sabe ou a programação mais raiz mesmo que seria só código. Você não tem nenhuma interface visual de arrastar ou fazer algumas coisas assim. Mas seria uma coisa bem sucinta, bem assim.